Olá, galera! Do grupo Semana Agora Eu Aprendo. Meu nome é Ordália de Nazaré Rodrigues Dias, eu tenho 57 anos. Eu moro em Usambim, Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Aprender a tocar violão na prática, pra mim foi a melhor saída, porque... Nossa, eu achei bem mais fácil, muito bom. Eu comecei do zero e com essa metodologia do professor, com a segunda semana de aula, eu já consegui tocar uma música. E agora que a gente já tá na oitava semana, eu já consigo tocar umas 10 músicas. E tô ensaiando mais umas 3, estudando 3 músicas aqui, que nem tá na plataforma. Eu achava que eu ia ter bem mais dificuldade pra aprender, pra desenvolver, né? Trocar acorde, batida. Eu ainda não consigo cantar, apesar que o professor não pede pra cantar, não. Canta quem quer, quem tem talento. E eu tô achando, assim, a metodologia dele maravilhosa. E ele tem um dom, assim, também, um jeitinho peculiar de ensinar, que é magnífico. Valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!